Olá, começa agora mais um Se Liga na UFG. No programa de hoje, vamos falar sobre educação intercultural indígena e também sobre uma boa oportunidade para os estudantes da UFG, o Programa de Mobilidade Estudantil. Além disso, você vai conhecer o Laboratório de Arqueologia da UFG e o Deriva Fotográfica do Bem, um projeto de extensão da UFG. A arqueologia é a ciência responsável pelo estudo do passado por meio de vestígios materiais. Através desse estudo, é possível identificar objetos de civilizações antigas e ter acesso a informações sobre a cultura e o modo de vida dessas comunidades. O profissional de arqueologia costuma trabalhar com investigação científica e muito estudo para tentar interpretar cada achado de forma correta. Veja como isso acontece no Laboratório de Arqueologia da UFG. Fundado em 1985, o Laboratório de Arqueologia da UFG é um dos mais respeitados no país. O espaço colhe materiais em sítios arqueológicos, que depois são identificados e tratados. Parte desse acervo é utilizado em exposições realizadas no Museu Antropológico da UFG. Quando esse material é analisado, ele passa a compor o que nós chamamos de reserva técnica de arqueologia. É num outro espaço, então a gente tem uma complementação que é da reserva técnica e esse acervo vai para a reserva de forma organizada e fica disponível para estudos futuros, tanto para os alunos da graduação como de pós-graduação, seja aqui da UFG, seja fora da UFG, e também o acervo é utilizado para exposições. A coordenadora do laboratório conta que esta é uma área carente de recursos humanos, apesar da grande demanda do mercado. Tem muita demanda de mercado e muito pouco arqueólogo no Brasil, apesar de já existir hoje mais de dez cursos de arqueologia de graduação. Mas ainda assim a demanda de mercado é grande, o território brasileiro é imenso, e os estudos patrimoniais, principalmente arqueológicos, ainda demanda de recursos humanos preparados para que o nosso patrimônio não desapareça. Depois do intervalo, você confere uma entrevista sobre educação intercultural indígena na UFG. Continue com a gente! No Brasil, a escolaridade indígena é um direito garantido por lei. Sendo assim, a existência de professores indígenas dentro das aldeias é uma obrigação. A Universidade Federal de Goiás possui um núcleo de educação intercultural especializado em escolaridade indígena, que é referência no país. E para falar sobre isso, nós vamos conversar com a fundadora do curso de educação intercultural, professora Maria do Socorro. Pimentel, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Obrigada, professora. Bom, professora, a gente gostaria de saber se há diferenças entre a educação indígena e a educação escolar indígena. Engraçada. Há pouco, um aluno colocou essa questão na sala. Nós estávamos discutindo o que é educação contextualizada e complementar. E aí ele colocou que para ele a educação da complementariedade, ou seja, da articulação entre os saberes, era que considerava a educação indígena, que é a educação que todo povo indígena tem, educação com sua família, educação na comunidade, educação com sábios, com os artesãos, com os pajés. E a educação escolar indígena é a educação da complementariedade, que considera esses saberes que os indígenas já têm e os saberes que hoje eles necessitam para atender às suas demandas, como, por exemplo, para desenvolver projetos inovadores. Então, essa é a diferença que eles fazem da educação própria e a educação escolar indígena. A indígena própria, que a senhora diz, é a cultura mesmo, os costumes, a educação de dentro das aldeias mesmo. É, porque todo povo indígena, não indígena, tem essa educação própria. Antes de chegar à escola, nós temos uma educação da nossa família, da nossa comunidade, da nossa vizinhança. E com os indígenas isso não é diferente. Se nunca tivesse escola lá, eles teriam educação. Como respeitar os pais, como respeitar a sua família, como tratar o meio ambiente, como produzir conhecimento. Então, isso é de todo povo do mundo, indígena, não indígena. Então, essa educação indígena, pensando em uma perspectiva intercultural, é a educação que contextualiza essa outra educação escolar que chega às aldeias, principalmente nessa nova perspectiva de educação intercultural. E, professora, conta para a gente qual é o trabalho dentro da UFG no núcleo de educação intercultural. O núcleo de educação intercultural atende a uma demanda dos povos indígenas, principalmente da região Araguaia e Tocantins, que é uma região que compreende os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. Então, esses indígenas solitaram da UFG, por meio dos seus pesquisadores da área de História, da área de Linguística e Antropologia e de outras áreas, um curso de formação de professores indígenas. Então, ele nasce de uma demanda. A iniciativa não foi da UFG, a iniciativa foi dos indígenas. Mas a UFG abraçou essa iniciativa e hoje nós temos mais de 254 indígenas matriculados nesse curso da licenciatura intercultural. E, além desse curso da licenciatura intercultural, o núcleo oferece outros cursos. Nós temos um curso de especialização que tem, por único objetivo, produzir projetos político-pedagógicos. Qual a importância disso? É que as escolas indígenas, muitos delas estão aí há 200 anos, 300 anos, mas não têm um projeto político-pedagógico. Por que elas não têm um projeto político-pedagógico? Porque a escola sempre foi colocada como uma coisa externa, não para atender uma demanda deles, mas para atender, vamos dizer, um processo de colonialidade mesmo, para os indígenas assimilar a cultura dos não indígenas e aos poucos se tornarem não indígenas. Então, os interesses eram outros. A partir do curso, como o da UFG, a escola passa a ser uma escola comunitária, passa a ser uma escola indígena, de gestão indígena. E uma escola, para ter gestão indígena, é importante que tenha um projeto político-pedagógico pensado por eles. E também tem uma outra ação, que se chama Saberes Indígenas na Escola, que é uma ação de formação continuada, que prioriza principalmente dois eixos, o letramento em língua portuguesa e o letramento em língua indígena, fundamentando a ideia da educação intercultural. Muito interessante, professora. E essas aulas, esses cursos, eles são voltados somente para os indígenas, ou os acadêmicos da UFG que queiram conhecer a cultura indígena também podem passar por lá? O curso é para os indígenas, mas os acadêmicos da UFG, eles sempre passam por lá, interessados, muitas vezes, em conhecer essa cultura brasileira, muitas vezes, em desenvolver projetos de pesquisa, muitas vezes, participando como monitores, muitas vezes, querendo ampliar a sua visão de mundo, a sua visão de conhecimento. Eu sempre falo que o curso da licenciatura é um grande ganho para a UFG, porque a UFG amplia o seu campo de estudo, o seu campo de pesquisa, o seu campo de conhecimento, e os indígenas também ampliam os seus conhecimentos à medida que eles têm acesso aos conhecimentos das ciências ocidentais. Então, é uma relação muito bacana de produção de novos conhecimentos mesmo. Legal. Bom, se liga, vai para o intervalo, é rapidinho. Não saia daí. O Se Liga na UFG está de volta. Vamos continuar falando sobre educação intercultural indígena com a fundadora do curso de educação intercultural, professora Maria do Socorro Pimentel. Professora, no bloco anterior, a senhora citou o curso de licenciatura que acontece dentro do núcleo. Que tipo de formação é oferecida no núcleo? É apenas o de licenciatura, ou tem também ensino médio fundamental para os indígenas? Não, é apenas a licenciatura, que é a formação de professores para atuarem no ensino médio e no ensino fundamental. Ele foi criado para formar professores indígenas mesmo. Então, não trabalha com ensino médio nem com ensino fundamental, mas com a formação de professores que vão atuar nesses cursos. E quais são os maiores desafios de uma iniciativa como essa? São muitos desafios. Mas, talvez eu pudesse dizer que um desafio seja o desafio linguístico, porque são muitas línguas indígenas, né? E a proposta da educação intercultural envolve as línguas indígenas, né? Então, esse é um grande desafio. Por exemplo, eu estudo a língua carajá, mas e as oito, dezoito línguas? E não tem tantos linguistas no curso. Mas a proposta, a ideia da interculturalidade significa parceria no meu ponto de vista. Então, os nossos linguistas são praticamente os indígenas mesmo, né? Então, o desafio é acreditar que é possível um trabalho de parceria entre professores e alunos numa construção de uma nova proposta de educação. O desafio é acreditar que para trabalhar com povos indígenas é importante você entender o que significa a educação contextualizada. O que significa a educação para atender as demandas sociais? O que significa uma educação? É que o desejo é retirar essa educação que sempre esteve, a educação escolar indígena, que sempre esteve fundamentada numa matriz que a gente chama uma matriz ocidental ou uma matriz eurocêntrica, para contextualizar nas matrizes culturais. Porque são nas matrizes culturais que nascem as demandas e as propostas de uma educação escolar indígena. Colocando essa educação escolar indígena sempre como um complemento da educação própria. Então esses são desafios porque são mundos diferentes, são cosmologias diferentes para você entender todo esse universo. E nós não teríamos capacidade para isso se não acreditássemos num trabalho de parceria, num trabalho de alternância mesmo. E o núcleo vem atendendo essas demandas? Você falou muito dos desafios e as conquistas. Bom, o curso está aí nos... 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, no nono ano, né? E sempre aparece no vestibular tem muitos candidatos. Então isso significa que o curso está tendo conquistas. E uma conquista muito grande, além da procura ser grande, mas uma conquista muito grande que eu colocaria aqui é como esse curso mexeu com as comunidades indígenas, como esse curso ativou a cultura, ativou as culturas indígenas, como esse curso articulou a escola com a comunidade. A escola não é mais uma coisa externa, mas a escola é considerada hoje uma propriedade da comunidade, né? Então eu penso que isso é um grande desafio, isso é sair de uma educação pensada num processo de colonialidade para uma educação libertadora, como diz o Paulo Freire. Acho que é uma grande conquista. Com certeza. E eu acredito que essa conquista, né, professora, ela deve ser refletida diretamente nas aldeias. E nós, professores, também, né? Com certeza. Porque, com certeza, nem eu e nem os outros professores que estão lá no NUC, são os mesmos professores de 2007. Porque o curso da licenciatura e todos os outros cursos, eles acontecem aqui e nas comunidades indígenas, duas vezes por ano. Então nós temos a oportunidade também de entender essa comunidade, o manejo de mundo dessa comunidade, a organização dessa comunidade, o sistema de educação próprio deles, o sistema de parentesco, a vida, os conflitos, as demandas. Então tudo isso vai formando o professor, e eu estou falando o professor formador, né? Vai formando esse professor com uma capacidade muito mais alongada, até para entender o que é educação intercultural. Porque se a gente entender a educação intercultural apenas como um conceito teórico, e não como uma questão que nasce de um movimento, dos movimentos indígenas, que nasce das demandas, né? Então... Ok, professora. Muito obrigada pela sua participação no programa, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, mais uma vez, de estar falando desse tema que é tão desafiante que é a educação intercultural para os povos indígenas. E não atender esse curso como um curso de inclusão social, mas como um curso de um grande debate intercultural. Obrigada. Muito obrigada e parabéns. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre mobilidade estudantil e também sobre fotografia. Alunos de graduação, pós-graduação, professores e servidores podem enviar seus projetos para concorrer às premiações do Santander Universidades, até dia 27 de setembro. Mais detalhes no site do Santander. Com a correria do dia a dia, nós esquecemos de observar o que está à nossa volta, inclusive a nossa cidade. Pensando nisso, a UFG tem um projeto de extensão que leva os participantes para fotografar em Goiânia. A Deriva Fotográfica do Bem é um projeto de extensão do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Goiás. Ele reúne amantes da fotografia para registrar em imagens uma parte do centro de Goiânia que não é percebida no cotidiano. O principal papel dessas pessoas não é descrever questões técnicas da cidade, descrever questões técnicas dos edifícios, mas fomentar o olhar, fomentar a sensibilidade do olhar para aquilo que a gente não percebe, para aquilo que a gente não vê. O nome Deriva do Bem surgiu da ação social que é realizada durante o projeto. O bem tem pelo menos duas razões de estar no nome do nosso projeto. A primeira delas, talvez a mais evidente, é essa questão de fazer o bem ao próximo. A doação de leite ou a doação de roupas usadas é algo que você faz para alguém que você não conhece. Talvez seja a essência de agir de forma espontânea e promover o bem e ajudar alguém que a gente não conhece. A segunda razão da deriva fotográfica do bem é que o passeio em si faz um bem danado, para dizer num português goiano. Caminhar pelas ruas da cidade, revisitar lugares que a gente provavelmente não viria se não fosse com essa intenção, traz uma satisfação enorme. E a exposição que a gente tem das fotografias, o retorno, o depoimento das pessoas falando de terem redescoberto o centro da cidade através do passeio, de redescobrirem prazeres simples num passeio comum que pode ser feito numa manhã de sábado como essa. Conhecer outras realidades é uma das melhores formas de viver novas experiências. Por isso, os alunos da UFG contam com o programa Mobilidade Estudantil. Nesse projeto, o estudante tem a chance de passar um tempo estudando em outra universidade, por um período de até dois semestres. Para atender o desejo dos alunos que buscam novas experiências acadêmicas, a UFG oferece o programa de Mobilidade Estudantil. O graduando tem a possibilidade de estudar em outras instituições federais de ensino superior no Brasil. Uma das principais funções desse programa é colocar o aluno em contato com outras culturas, com outros alunos, com outras formas de aprendizado, principalmente no nosso país, que é um país que tem uma dimensão continental. Então, tem várias situações em que o aluno é colocado e que isso vai fortalecer a sua formação acadêmica e humana. O aluno solicita a coordenação do curso, a participação no programa. O pedido passa por uma análise da pró-reitoria de graduação. Nesse período, a UFG já faz o contato com a Universidade de Destino. A agilidade do processo surpreendeu a estudante de jornalismo, Fernanda Garcia. Ela passou um semestre na Universidade Federal da Bahia. Se você tem interesse para determinada área, você dá uma pesquisada qual universidade é mais voltada para essa área e tem essa oportunidade de viver aquilo. E quando você volta, você traz toda essa experiência, essa bagagem que a universidade te deu. Então, é muito enriquecedor, academicamente e para o currículo também. O Se Liga de hoje chega ao fim. Participe do nosso programa e mande as suas sugestões por meio das redes sociais e do e-mail que você vê aí na tela. Continue assistindo a programação da TV UFG. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho